A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz Nas estradas tortuosas desta vida, foram tantos livramentos e os perigos de passar Passos lentos e um olhar já distorcido, e o meu grito de alerta, porque não vem me ajudar Hoje é dia de visita, espero a hora, todos já foram embora e ninguém veio me ver Os meus olhos de chorar não tem mais brilho, pelo amor de Deus, meus filhos, me ajudem a viver Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz, hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz